Música Nossa passagem por San Juan durou apenas uma noite. Pela manhã, logo cedo, arrumamos as malas e seguimos viagem pela Ruta 40 até Mendonça. Música Nessa parte da jornada, ganhamos a companhia do Inácio, que foi nosso guia durante os próximos dias. Música E pra onde se olhava, já se via a elevação da cordilheira. Isso foi enchendo a gente de euforia. Música E enfim, chegamos a Mendoza. Mendoza é tecnicamente a base para a partida ou a Concagua. É aqui que se realizam todos os trâmites de documentação e autorização para a subida. Música Passamos horas nessa agência do governo, onde trocamos ideia com outros montanhistas e recebemos várias orientações sobre as condições na montanha. Música E assim, passamos o dia correndo hora atrás de algum órgão ou empresa, hora atrás de casas de câmbio. Música 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 Para piorar, o André acabou esquecendo seus preciosos dores. Dólares em casa e tivemos que correr atrás de bancos para sacar dinheiro. Música Depois de um dia inteiro batendo pernas na cidade, alugamos um apartamento para passar a noite. Música 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 Música